Eu era muito pequena quando o meu pai me convidou se eu queria andar de comboio. Nós descemos mais tarde, eu vim a saber, que descemos no Estoril e que fomos ter com um senhor muito velhinho, que era para comprar a casa. Esse senhor velhinho vinha a saber que era o sobrinho do conde a quem coube a casa porque o filho do conde morreu de desgosto. Quando o meu pai se levantou para comprar a casa, sem dinheiro ainda, com um aperto de mão e que iria comprar, por palavra de honra, que iria assumir o compromisso, o conde disse, já que a casa é sua, eu vou contar a história da sua casa. Então contou que o seu primo, a história começou com o seu primo, quando vinha para as caçadas com o pai, aqui no Vale do Jamor, enquanto o pai e os amigos iam para a caçada, o primo voltava para casa e vinha ter com a criada que era muito bonita e que vivia no sótão desta casa e que ficava cá para fazer as refeições para eles. Acontece que com muitas caçadas, um dia a criada engravidou. O seu pai, muito furioso, mandou o pai em dia de castigo e que não queria que ele voltasse mais, enquanto que a criada ficou aqui com a crescer a barriga e onde teve a filha. Só que mais tarde o conde morre e o filho, assim que soube, voltou para procurar a jovem criada porque era a paixão dele. Só que quando chega, vem a esta casa e não encontra ninguém. Desce até o rio e atravessa a ponte e do outro lado da ponte encontrou uma pastora e disse que linda pastora, diz-me onde mora, onde está a senhora daquela casa. E ela disse, a minha mãe está a lavar no rio. E ele foi à procura da jovem criada, que na altura já era velha, e disse, minha linda é velha, continuas muito linda. E confesso ao seu amor que não casou e que queria ficar com ela, só que ela recusou. Ele ficou muito triste e foi até à cruz que ele tinha colocado quando partiu para a Índia, que é na Foz do Jamor, e chegou lá e partiu a cruz. Partiu a cruz de tristeza e veio pelo rio acima e foi ficar e foi se esconder numas grutas ali na rocha, a gruta nas rochas. Quando mais tarde encontram o corpo, encontraram com uma santinha, uma santa que recolheram e tiraram quando fizeram o funeral. Só que a santinha voltava a aparecer nas rochas. A história do sótão é uma história também muito interessante porque foi lá que foram vividos alguns momentos de amor entre o jovem conde e a criada e todas as famílias que passaram naquele sótão, dizem que foram muito abençoadas durante esse período em que viveram lá. Inclusive os meus pais, quando vieram viver para esta casa, começaram a viver no sótão. Um irmão dela que viveu também no sótão. A comadre da minha mãe, que depois de vir de Cabo Verde, os momentos melhores da vida dela foram no sótão. E os meus momentos, também de casamento, os melhores momentos que nós tivemos foram os três anos que vivemos no sótão. Um irmão dela que viveu também no sótão. Legenda Adriana Zanotto